O governador Mauro Mendes sancionou a lei 11.110 que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. Já os estabelecimentos comerciais que permitirem a entrada de pessoas sem o uso da máscara será multado no valor de 80 reais por pessoa. Na última semana houve orientação e a partir de hoje os órgãos competentes já começarão a fiscalizar e se preciso multar o estabelecimento que não cumprir a lei. A partir de hoje, dia 5, nós vamos começar a multar os estabelecimentos que não estão de acordo com o decreto. Nós tivemos um período de orientação, de esclarecimento, notificação. Então hoje, dia 5, nós já vamos começar fazendo um arrastão e os estabelecimentos que forem encontrados, que não estão em consonância com o decreto e com a lei, eles estarão sendo multados. Então, mas assim, a nossa intenção não é punir, mas assim, claro que todas as pessoas que não tiverem de acordo, elas serão multadas. Mas a gente continua a ressaltar, continua a pedir para as pessoas que usem as máscaras, que cumpram as normas de segurança, para que a gente não tenha problema e que é para a gente possa viver melhor, tá? Agora, Odaisi, alguns comércios já foram notificados? Sim, vários comércios já foram notificados. Nós, a partir do dia 27, que saiu o decreto, nós já passamos notificando todos os estabelecimentos que têm um aglomerado maior de pessoas, né? E esses estabelecimentos que já foram notificados, a partir de agora, eles serão multados. E os que ainda não foram notificados, nós estaremos passando no decorrer da semana, no decorrer do período, e notificando esses estabelecimentos. Mas, assim, tem uns que não foram notificados, mas todos os estabelecimentos, todos os comerciantes, as empresas públicas ou privadas, elas já estão cientes do decreto e da lei. Além da equipe de vigilância sanitária competente, segundo o decreto, para fiscalizar a polícia militar e também o PROCON. Sim, esse é o momento da fiscalização, né? Até a data de ontem, foi o momento de orientação, orientamos os comércios e agora é de fiscalizar mesmo, né? É a campanha, eu cuido de você, você cuida de mim. De que forma que o PROCON trabalha nesta ação, juntamente com a vigilância sanitária e a polícia militar? É, segundo a lei, né, mencionada por você, o PROCON e a vigilância sanitária poderão fiscalizar junto com a polícia militar, então nós estamos nessa ajuda, né? Então, caso algum estabelecimento receba alguém sem máscara e essa pessoa não queira sair, pode estar acionando o PROCON que nós estaremos indo até o local. De que forma acionar o PROCON, Flávia? Pode ser via telefone, caso a pessoa não queira se identificar, 3266 1219 ou através do e-mail também, proconpl.com. O coronel Sandro, da Polícia Militar, destacou que os trabalhos de fiscalização continuarão, não apenas em estabelecimentos comerciais. Eu creio que nós tivemos um período bastante razoável de orientação, de conscientização e chega uma hora que não dá mais para conscientizar, a não ser a conscientização que pesa no bolso. Então, a partir de agora, nós estaremos na rua, nossas equipes estarão na rua, juntamente com o PROCON e a vigilância sanitária, fazendo as fiscalizações e onde nós constatarmos que há irregularidades, nós vamos fazer a imposição de autuação, sim. Uma preocupação são as liberações dos comércios, como, por exemplo, bares, lanchonetes. Essas fiscalizações serão mais agressivas, coronel? Não, nós vamos fiscalizar da mesma forma. O que a gente tem orientado as pessoas nesse tipo de estabelecimento é que quando ela estiver sentada em sua mesa, pronta para o consumo, quer seja de bebida, quer seja para uma refeição ou um lanche, ela pode ficar à vontade. Porém, levantou da mesa e quando há circulação, essa circulação tem que ser protegida com a máscara. Ao adentrar em um restaurante, em um lanchonete, a pessoa não está liberada ainda para tirar a máscara. Ela só vai poder tirar a máscara a partir do momento que ela estiver sentada em sua mesa e pronta para o consumo. É isso que nós temos orientado e é assim que nós vamos cobrar. Assim como, por exemplo, as pessoas têm muita dúvida em relação a carros dentro do veículo, enquanto você estiver dirigindo e estiver sozinho ou com a sua família, assim como a gente não exige que a pessoa use a máscara na sua própria casa e não tem como a gente fiscalizar isso, no veículo a gente aplica, por analogia, a mesma regra. Porém, se você parar o carro e for abordado por alguém, a máscara tem que estar do lado, porque quando você vai conversar com alguém, quando você vai ter qualquer tipo de encontro ou algum tipo de proximidade com alguma outra pessoa com o carro parado, abriu a janela, a máscara tem que estar ao lado para ser utilizada. Então, essas regras nós estamos orientando as pessoas ainda, porém, se tiver sem o uso de máscara na rua, transitando ou dentro de algum estabelecimento, não só vai ser convidado para se retirar, como vai ser multado. Segundo o decreto do Governo do Estado, os recursos provenientes da multa serão destinados a compras de cestas básicas a serem distribuídas no município onde ocorreu a autuação.